O DISC-180, que atende a mulheres em situação de violência no país, vai ser disponibilizado fora do Brasil. Brasileiras vítimas de violência doméstica, tráfico de pessoas e exploração no trabalho que vivem no exterior poderão ligar gratuitamente para uma central aqui no Brasil. Em casos graves, até a polícia pode ser acionada. Um serviço que deu certo no Brasil e agora está sendo ampliado para o exterior é o DISC-denúncia para violência contra brasileiras em Portugal, Espanha e Itália, países que concentram um grande número de vítimas de agressão, segundo o governo. No lançamento em Brasília, foram apresentados os detalhes. Na Espanha, as vítimas de agressão devem ligar para 900-990-055, fazer opção 3, e, em seguida, informar à atendente o número 61-3799-0180. Em Portugal, o número é 800-800-550. Deve-se discar a opção 3 e informar o número 61-3799-0180. Na Itália, as brasileiras podem ligar para o 800-172-211, fazer opção 3 e, então, informar o número 61-3799-0180. O atendimento às brasileiras que discarem do exterior vai ser feito aqui do Brasil. Vai funcionar como diz que o 180 nacional, que desde 2006, recebe denúncias de violência contra as mulheres 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive nos feriados. A ligação é de graça e confidencial. Fora do Brasil, as pessoas se sentem, e as mulheres se sentem, muito mais desamparadas, distantes das suas famílias, com barreiras da língua, dos costumes, e precisam de que o Estado brasileiro lhes dê a proteção necessária. Uma ligação pode significar a diferença de sair de um cárcere privado e ter possibilidade de retornar ao seu país. Esse serviço, ele tem credibilidade porque ele mantém o sigilo, porque não há vazamento de informações, porque ninguém foi colocado em risco pelo fato de ter ligado pedindo informações. Olha, eu conheço uma situação de tráfico de pessoas, quem eu procuro, onde eu vou, a gente toma nota. Nós mesmos informamos a Polícia Federal, nós mesmos levamos a situação, a autoridade competente, de acordo com o teor do que nos é passado através do 180. Então, assim, esse é o serviço que nós hoje estamos inaugurando para dar este apoio às mulheres que estão fora do Brasil em situação de violência. E o repórter Paulo Lassalva está ao vivo no Palácio do Planalto com a coordenadora da Rede de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência, Gláucia de Souza, e tem mais informações sobre o Disque 180. Paulo, boa noite. Boa noite, Débora. Desde que o Disque Nacional, o Disque 180, entrou em funcionamento no país, no começo de 2006, até o fim de outubro deste ano, mais de 2 milhões de denúncias foram feitas por mulheres vítimas de algum tipo de violência no país. Boa noite, Gláucia. As denúncias foram aumentando ano após ano. Isso indica que as mulheres perderam o medo de fazer as denúncias no país? Sim, não só perderam o medo, porque hoje elas têm a referência de uma lei nacional que as ampara, que coíbe e punha a violência contra as mulheres e que articula nos serviços dos municípios e estados espaços que possam acolhê-la e assim fortalecer o Estado para que preste o serviço para ela e assim encorajá-la ainda mais a fazer a denúncia e não viver uma vida de violência. É isso que eu ia perguntar para você. A Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2007 no país, mudou o cenário da violência contra a mulher no Brasil? Com certeza. Hoje, por exemplo, você tem a violência doméstica notificada nas suas várias instâncias. Por exemplo, nós temos 58 mil casos de registro de violência que o 180, o Serviço Nacional, mostrou e que desses 58 mil, 34% são de violência moral e psicológica. Violências dessas que não eram notificadas. Isso veio com a Lei Maria da Penha, o que possibilita, então, uma maior divulgação, não só de todas essas ações, da articulação de todos os serviços, quer sejam eles de segurança, de assistência, para que essa mulher possa, na sua integralidade, ser respeitada e devolvida a ela o direito de viver uma vida sem violência.